Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. O Orçamento de Estado para 2018, no entendimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, vem, tal como sucedia com o Orçamento de 2017, assumir um Orçamento ambicioso que prossegue com as políticas de recuperação do rendimento das famílias, contribui de forma sustentável para a recuperação económica, para a diminuição da pobreza e da desigualdade e das injustiças e para a sustentabilidade da segurança social. É um Orçamento focado nas pessoas, é um Orçamento para a melhoria das condições de vida das pessoas e, por isso, gostaríamos de saudar esta opção do Orçamento Geral do Estado. É um Orçamento de Justiça, é um Orçamento virado para a inclusão e para a solidariedade, intervindo com medidas que apoiam os mais desfavorecidos e os mais desprotegidos, sobretudo aqueles que foram afetados pelas políticas do anterior Governo do PSD-CDS. É também um Orçamento de futuro, porque aposta no reforço da sustentabilidade da segurança social e no apoio às gerações futuras. É um Orçamento que estimula e apoia a criação de mais e melhor emprego, apoiando a qualificação das pessoas, a empregabilidade dos jovens e a inserção profissional dos trabalhadores desempregados, combatendo ainda a precariedade. No que diz respeito às políticas públicas para a promoção de emprego e o combate à precariedade, e gostaríamos de destacar as opções feitas relacionadas com a continuidade do processo de reorientação das políticas ativas de emprego, assumindo de novo como prioridade a criação de emprego, a qualidade de mais e melhor emprego e o combate ao trabalho precário. Destacamos também as medidas que visam ultrapassar o déficit estrutural das qualificações da população, que têm funcionado como um sério bloqueio à absorção de desempregados e ao desenvolvimento da economia nacional e também uma palavra especial para elogiar o lançamento da nova iniciativa Qualifica a Administração Pública para responder às necessidades de qualificação dos trabalhadores da Administração Pública e que vai ter um papel essencial na capacitação do funcionamento dos serviços públicos. O combate à precariedade através do arranque do processo de implementação do PREFPAV é também uma das iniciativas estruturantes para repor a justiça nas relações de emprego público e nas condições para conseguirmos reconstruir uma Administração Pública mais preparada e mais eficaz. Em matéria das políticas públicas de segurança social e para a inclusão, este orçamento contém também um conjunto de medidas que o Grupo Parlamentar do PS entende como essenciais à materialização da justiça social e da dignidade das pessoas. Referimos aqui em particular ao aumento das pensões, com uma atualização que permitirá aumentar o valor de todas as pensões e a reposição dos valores de referência do complemento solidário para idosos. A reposição no RSI de mais de 25% dos cortes operados na anterior legislatura, aumentando a sua eficácia enquanto instrumento de integração e inclusão. A manutenção da medida extraordinária de apoio aos desempregados de longa duração em vigor desde 2016. A dinamização da contratação coletiva para a promoção de uma política de rendimentos que defina um valor digno para as remunerações mínimas mensais garantidas. A promoção da agenda para a igualdade do mercado de trabalho e nas empresas e no emprego, promovendo a igualdade de oportunidades e das condições de trabalho. O aumento do abono de família no quadro de políticas de proteção das crianças e da promoção da natalidade. A continuidade da implementação das medidas previstas na agenda nacional para a deficiência ou incapacidade. Destacando-se aqui a prosseguição do modelo de apoio à vida independente das pessoas com deficiência e as medidas de apoio à promoção de emprego de pessoas com deficiência ou incapacidade. E todas estas medidas são acompanhadas por mecanismos que, de forma convergente, asseguram a sustentabilidade da segurança social. Com especial importância da definição de novas fontes de financiamento, com a consignação gradual, entre 2018 e 2021, de valores correspondentes até 2 pontos percentuais da receita do IRC, deixando de existir transferências do Orçamento Geral do Estado para o Orçamento Contributivo da Segurança Social. É caso para dizer que este Orçamento opta por melhorar a vida das pessoas, opta por criar condições para a sustentabilidade dos instrumentos da segurança social e das políticas de emprego público, e, ao contrário do que se dizia antes, Portugal estará melhor e os portugueses também estarão melhor. Do ponto de vista orçamental, a questão que lhe deixava, Sr. Ministro, é como é que vai ser possível conjugar o reforço orçamental das políticas públicas de emprego social, segurança social e inclusão, com uma manifesta melhoria do contributo do Orçamento da Segurança Social para o equilíbrio das contas públicas.